O trabalho não para! Em Codó, a mudança acontece durante toda a semana. Na segunda-feira, a Secretaria de Educação deu início à semana de formação presencial aos professores e gestores da educação infantil. Além disso, a abertura da Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência para debater sobre a inclusão, acessibilidade, direitos e reforçar a importância dessas ações para a pessoa com deficiência. O Departamento Municipal de Trânsito, juntamente com a Prefeitura, deram início à Semana Nacional do Trânsito para trazer a importância da conscientização e educação no trânsito de Codó. Na terça-feira, o prefeito Dr. Zé Francisco e a Secretária de Assistência Social, Irene Neres, receberam do Governo do Estado mais de 1.700 cartões do programa Vale Gás, que vai beneficiar milhares de famílias codoenses na compra do gás de cozinha. No auditório da Associação Comercial, aconteceu uma solenidade que marcou a abertura da Semana Comemorativa em alusão ao Dia da Árvore, onde aconteceu a entrega dos cartões e fardamentos aos jovens codoenses contemplados no programa Agende Jovem Ambiental do Governo do Estado. E na quarta-feira, os moradores das localidades da região da Santana Velha foram agraciados com o início da recuperação das estradas vicinais que interligam aqueles povoados, promovido pelo Secretário de Infraestrutura, Pedro Belo. E não parou por aí! O Departamento de Limpeza Pública realizou o mutirão da limpeza no bairro São Sebastião. Na quinta-feira, foi dia de mais trabalho. O prefeito, doutor Zé Francisco, e o secretário de Infraestrutura, Pedro Belo, estiveram vistoriando as obras de recuperação das estradas vicinais na região da Santana Velha, que segue a todo vapor. Na sexta-feira, a vacinação contra a Covid-19, segunda dose, seguiu a todo vapor para os milhares de codoenses que participaram do arraial da vacinação com a primeira dose na Escola Senador Asher. É a gestão Cidade de Todos, colocando o Codó de volta aos trilhos do desenvolvimento. Aqui tem trabalho! Prefeitura de Codó, Cidade de Todos.